Música Sérgio Kleber Rodrigues vem fazendo um trabalho marcante na escola estadual Dr. Hernando Eviella Lima, uma das maiores escolas no sul de Minas Muitas inovações e o curso OEJA, ele fala sobre o OEJA, a importância do OEJA, a implantação do OEJA aqui na escola Bom Botelho, primeiramente lembrar as pessoas que estão assistindo pela DTTV Que a OEJA, ela é Educação de Jovens e Adultos Foi criado justamente para dar aquelas pessoas que ultrapassaram o tempo normal, regular de escola E não terminaram seus estudos Então é uma facilitação do governo para que essas pessoas possam voltar para a escola E num tempo menor, que são apenas 100 dias letivos, o normal são 200 Eles podem tirar o primeiro ano, mais 100 o segundo e mais 100 o terceiro Ou seja, em 300 dias letivos, metade do que seria o ensino normal Ele pode tirar o seu diploma e dar sequência na sua vida educacional, fazer uma faculdade, um curso técnico E essas pessoas elas tem que ter mais de 18 anos E também está terminado o ensino fundamental, que é o nono ano Nós tivemos aqui vários anos, a OEJA E ela caminha talvez até para um final Que o governo hoje tem criado o SESEC Que tem dado oportunidade para as pessoas com mais de 18 anos De fazer uma prova e assim conseguir conquistar o seu diploma Então acredito que no final, como diz o ditado, a fritada dos ovos A OEJA pode acabar Mas esse ano, nós estamos terminando nessa sexta-feira o terceiro ano da OEJA Nós vamos ter uma formatura para 25 alunos 10 não virão buscar o certificado, não vão participar São 35 alunos que estarão formando E nós tivemos ontem a Secretaria Regional de Varginha Nos passando que seria possível abrirmos o primeiro, o segundo e o terceiro Para darmos oportunidade àquelas pessoas que ainda não Vieram fazer os seus cursos, que venham Estamos aqui, nesta quinta-feira Até as 10 da noite E amanhã, sexta-feira, até as 9 da manhã Esperando para sabermos se nós teremos ou não a OEJA Em agosto, no partido dia 2 de agosto Que estamos na pendência e na dependência dos alunos Comparecerem para fazer as suas inscrições